Uma cena bastante conhecida, mundo afora, retratada com traços da cultura piauiense. Assim foi construído esse presépio natalino, caracterizado pela arte santeira. Quando nós chegamos a casa, nós sentimos falta de uma decoração natalina que representasse a nossa cultura, a cultura do nosso povo. Então nós fizemos a proposta ao Mestre Jim, agora em agosto deste ano, para que nós pudéssemos constituir uma decoração natalina simples, mas que mostrasse a beleza do nosso artesanato. Então nós começamos a bolar esse presépio, essas peças feitas pelo Mestre Jim e os seus alunos, que representassem o nosso presépio, que representassem a nossa cultura. Valdir foi o mestre convidado para fazer dupla com o Mestre Jim, nessa missão pioneira. Após finalizados os trabalhos, o sentimento é de satisfação. Esse trabalho foi pioneiro, porque eu sempre, quando eu voltava para cá de férias, eu falava para ele assim, rapaz, eu vejo por aí que o Piauí não é divulgado, assim como temos artistas bons, ou algo assim de bom do Piauí em si. Então vamos propor esse projeto para que alavanque o Piauí como um todo, não só a parte interna, como a parte externa. A madeira em suas mais diversas formas e modelos predomina no presépio exposto. Difícil até acreditar que tudo era matéria-prima bruta, que aos poucos foi lapidada para enfim resultar nesse conjunto de personagens e cenário. A exposição atrai o público, que gostou do que viu. Eu achei algo assim, inovador, porque, e também que chama muita atenção por conta de ser de madeira, assim, ser um trabalho muito talentoso e que exige também uma parte, muito assim, exercício da pessoa para fazer, porque é uma coisa que não é tão fácil de fazer, não é? Não é todo mundo que consegue fazer, é uma coisa que... Bonito, chama atenção? Chama muita atenção, bastante. Música Legenda Adriana Zanotto